Fala minha galera de Limoeiro do Norte, você da minha região jaguaribana, olha aí ma Lojão das redes do meu amigo Lionel Paraibano O lojão das redes depois da reforma do mercado, olha Aqui pertinho da coluna da hora, mesmo na entrada do bequinho Aqui da rua da travessa Lucas Carneiro Está funcionando o lojão das redes do meu amigo Lionel Paraibano Olha aí ma, com toda nova estrutura, com tudo aquilo que você já tinha de bom e de melhor Ali na esquina da praça dos taxistas Dos taxistas agora, aqui na praça da coluna da hora Em Limoeiro do Norte, no Ceará Meu amigo Lionel Paraibano, aqui bem pertinho da barraca da Fatinha Bem pertinho, olha Aqui pertinho da barraca da Fatinha Que a Fatinha também vende tudo do bom e do melhor Ali ela, minha amiga Fatinha Pertinho da barraca do Naim Importados, meu amigo Naim O Pirata, você só encontra aqui o Lionel Paraibano Lojão das redes, onde você compra tudo do bom e do melhor Vamos mostrar um pouquinho lá da loja, vem com a gente Hoje, Limoeiro do Norte, 5 de agosto de 2022 6 de agosto de 2022 Sabadão ensolarado Na nossa princesa do Vale, Limoeiro do Norte Vem com a gente, lojão das redes Lionel Paraibano E aqui já na parte interna da loja A gente vai conversar aqui com alguns fregueses Alguns clientes Alguns amigos aqui do Lionel Paraibano Olha aí, essa aqui é a parte interna Do lojão das redes Agora em novo endereço Depois da reforma do mercado O lojão das redes está funcionando aqui Vizinho ao bar do Lúcius Pertinho da coluna da hora Olha aí, mano Tudo que você encontrava lá do bom e do melhor Aqui na padaria Vizinho à padaria Do Morinha, rapaz No bequinho aqui Da Lucas Carneiro Travessa Lucas Carneiro Pertinho da Megacel Do meu amigo Serginho Olha aí, gente Lojão das redes Lionel Paraibano e Família Novo endereço O mercado está lá em reforma Mas o Lionel está aqui pronto Para lhe atender Bonés, bolsa, mochila, balde Panelas Bainha para jive Rede, lençol, mosquiteto Tem tudo bom e do melhor Aqui no lojão das redes Vamos falar aqui com essa figura Ele que trabalha com o Lionel Paraibano O Lionel mudou de endereço Mas não mudou a qualidade do atendimento Não mudou a qualidade dos produtos Não mudou a qualidade das vendas Não mudou a forma de pagamento Não, já não mudou nada Está do mesmo jeito Na loja do Lionel só tem coisa barata aqui Se você vindo aqui Sai daqui bem sorridente e alegre Aqui está é mais melhor Aqui está mais melhor, meu povo Vem para cá para o lojão da rede Só tem coisa boa aqui, viu? Olha aí, mano, aqui é na entrada do bequinho Aqui na coluna da hora Essa aqui é a travessa Lucas Carneiro Vizinha a padaria do Mourinho Mesmo no centro da cidade de Limoeiro do Norte O mercado está lá em reforma Lionel veio para cá com a família Lionel Paraibano, meu amigo Lionel Júnior Vê os meninos que trabalhavam com ele Está todo mundo aqui Todo mundo está aqui A família está aqui Os vendedores que vêm lá da cura Vêm direto para casa, tá entendendo? Os pessoal perguntam ali onde é que fica Onde é o Lionel e o Paraibano Aí os pessoal vêm aqui Vem perto da padaria do Mourinho aqui, viu? Não esqueçam que é aqui Que na lojão do Lionel Só tem coisa boa e barata Aí o pessoal diz assim Cadê o Lionel Paraibano? Cadê o lojão da azeite? Está aqui, papai Mourinho, mourinho Espera aí E está aqui ele Olha aí, irmã Você que perguntava Cadê o Lionel? Cadê o Paraibano? Cadê o homem do lojão da azeite? Papai, está aqui ele Olha aí, irmã Lionel, me diga uma coisa Você mudou de endereço Mas não mudou na qualidade do atendimento Não mudou na qualidade dos produtos Não mudou Ficou, foi mais, melhor? Opa, boa tarde, Marzinho Não mudou nada Nós estamos aqui Encostado a padaria do Mourinho Ao lado da Colômbia da Hora As coisas feias Foi melhorar mais aqui no nosso comércio Por quê? Porque nós temos mais espaço Né? A freguesia que eu tinha aqui Ele Vai até o final da loja E não falta espaço aqui Para o cliente Se localizar Atrás da mercadoria Né, Marzinho? Um local mais amplo, né, Lionel? Oxe Mas vamos Aqui Aqui é show Lionel, aqui não atende tudo não Mas aqui tem um pouquinho de tudo Para a família limoeirense Não tem, Lionel? Isso Para a família jaguaribana Negócio de sol limoeiro do norte Porque o Lionel paraibana Atende russas Jaguaruanas Atende tabuleiro do norte Kixeré, Alto Santo Irassema Aqui eu tenho o frigueso aqui, cara Se você falar Da Bahia Que me compra Eu mando pelos correios Olha aí, mano Essa região aqui Do Patiretão Alto Santo Morada Nova É Jaguari Jaguaretama Aqui, graças a Deus Logo mais Nessa Quando eu trabalhava de Camilo Aqui Eu fiz minha seguizinha Aí por fora, né Porque eu trabalhava na feira, né Era feira antes Então Olha aí Eu estou aqui Nesse momento aqui Gente ligando para mim Do Canadé Para mim fazer lá O festeio de novo A terra do São Francisco A terra santa Mas ali A terra do São Francisco Leonel Levanta aí Nós vamos mostrar um pouquinho Aqui da loja E para a gente encerrar Olha aí, gente A loja como está Bem mais bonita Bem mais espaçosa Deixa eu mostrar Desse lado aqui Leonel Com mais produtos Com mais qualidade Com muito mais coisas Para você Olha mal O tamanho da loja Como está grandona E agora Para a gente encerrar Aquilo que todo mundo gosta De ouvir Quando nós estamos juntos Leonel É a música É o nosso hino Que o nosso querido João Inácio Júnior Lá da TV Diário Do programa João Inácio Júnior Batizou E nós vamos Nós vamos Vem para cá, Leonel Nós vamos fazer O nosso hino Do Lojão das Redes Porque tudo começou Com redes Vindo lá da Paraíba A legítima rede De sol a sol A legítima rede De varanda A legítima rede Que o meu amigo Leonel Juntamente com a família dele Os paraibanos Traziam lá da região Da Paraíba Para cá E aí a rede Foi quem deu O hino A nossa A nossa marca Leandrão E diz mais ou menos assim A rede Vem É com o meu Foi fogo Foi com nós dois Só vai pra cá Aí de verão Que o meu Foi fogo Foi com nós dois Vai lá e pra cá E aí Leonel Paraibano Leonel Paraibano Leonel Paraibano E aí Lojão das Redes De Limoeiro do Norte E no Ceará Para o Mundo Agora na Praça Da Coluna da Hora Lojão das Redes Leonel Paraibano E família papai Vem pra cá!